Olá! Você sabe qual cidade derrubou em 2024 uma lei que proibia dançar? A nelofobia é o medo patológico de quê? E qual time de futebol foi criado por Chico Buarque? Então se prepare, pois o nosso desafio com essas e outras perguntas está começando! Sejam muito bem-vindos ao Fator Quiz, um canal para estimular a mente. Agora é hora de ativar o cérebro! 1. Qual dessas opções representa uma espécie de plantas arbustivas? A. Selastro B. Ignea C. Agapones D. Belonidae A resposta certa é a letra A. Selastro Estas plantas arbustivas são da família das Selastraceas. Grande parte delas são originárias da Ásia e Austrália, e tem fruto alaranjado ou cápsula trivalve, com flores em panícolas ou racemos. 2. O Vaticano foi criado a partir da assinatura de qual tratado? A. Tratado da Basileia B. Tratado de Latrão C. Tratado de Éden D. Tratado de Santo e Delfonso A resposta certa é a letra B. Tratado de Latrão Esse tratado foi um acordo estabelecido em 1929 entre o Reino da Itália e a Igreja Católica, solucionando as disputas territoriais existentes desde o século XIX entre as duas partes. Com o fim desse impasse, o estado da cidade do Vaticano, em um pedaço de terra soberana do pertencente à Igreja Católica, foi oficialmente criado. 3. Em qual desses países apresentados abaixo se encontra a Montanha da Mesa? A. Polônia B. Nepal C. Suíça D. África do Sul A resposta certa é a letra D. África do Sul A razão do nome é evidenciada quando observada seu formato de mesa, semelhante a uma chapada brasileira. Datada de 450 a 500 milhões de anos, essa enorme montanha de aproximadamente 3 quilômetros de extensão é, em grande parte, composta de arenito e quartizito. 4. A baiana Ananeri foi pioneira em qual atividade no Brasil? A. Construção civil B. Gastronomia C. Enfermagem D. Arte marcial A resposta certa é a letra C. Enfermagem Ana nasceu em 1814, especificamente na Vila de Cachoeira de Paraguaçu. Durante a Guerra do Paraguai, a enfermeira prestou serviços voluntários nos hospitais militares, com poucos recursos e condições precárias, em Corrientes, Assunção e Humaitá. Mesmo perdendo seu filho neste mesmo combate, ela continuou acolhendo os feridos, sendo apelidada de Mãe dos Brasileiros. 5. A nelofobia é o medo patológico de qual dessas opções apresentadas? A. Vidro B. Gafanhoto C. Rios D. Intelectuais A resposta certa é a letra A. Vidro Nelofobia Este é um tipo de fobia específica, e em geral, os sintomas principais das fobias específicas são aqueles relacionados a uma resposta mais intensa de ansiedade. Eles são motivados pela ativação do sistema nervoso autônomo. Tendo em vista que a pessoa foi exposta ao estímulo, inclui manifestações como sudorese, hiperventilação, aumento da frequência cardíaca, diminuição da atividade gastrointestinal e, em algumas situações, um ataque de pânico pode ser desencadeado. Uma das causas da nelofobia é o paciente ter vivido uma experiência negativa direta do estímulo, ou ter testemunhado essa experiência, como um acidente ou lesão com vidro, por exemplo. 6. Qual dessas palavras corresponde à antiga designação dos meteoritos mais velozes? A. Câmbita B. Abstracan C. Epicórrio D. Bólide A resposta correta é a letra D. Bólide O termo Bólide é também aplicado para qualquer corpo que se desloque em grande velocidade, seja ele alguma pessoa ou coisa. 7. Qual desses músicos é o inventor do instrumento musical Cachirola? A. Carlinhos Brau B. Tom Zé C. Ernesto Pascual D. Sivuca A resposta certa é a letra A. Carlinhos Brau Em 2014, o Ministério do Esporte escolheu a Cacherola entre 96 projetos para o plano de promoção do Brasil para o Mundial de Futebol daquele ano. O instrumento seria um substituto da gulvuzela, presente nos estádios na edição da Copa do Mundo Anterior, na África do Sul. 8. Os elmintos são também identificados popularmente por qual outra nomenclatura? A. Raízes B. Vermes C. Glóbulos vermelhos D. Gotas de orvalho A resposta certa é a letra B. Vermes Os nemateumintos, vermes cilíndricos, e os plateumintos, vermes achatados, são os dois grupos principais de eumintos. O ciclo de vida, a estrutura corporal, a fisiologia, a localização do hospedeiro e a resistência ao tratamento farmacológico são características distintas desses organismos, sendo que a maioria vive no estômago do hospedeiro e alguns em outros tecidos. 9. Os personagens Hermia e Lisandro pertencem a qual obra de Shakespeare? A. Hamlet B. Romeo e Julieta C. Sonho de uma noite de verão D. Otelo ou Mouro de Veneza A resposta certa é a letra C. Sonho de uma noite de verão Sonho de uma noite de verão, ou A Midsummer Night's Dream, é uma comédia escrita por William Shakespeare em meados da década de 1590. Embora não seja certo quando a peça foi escrita e apresentada pela primeira vez ao público, acredita-se que tenha sido entre 1594 e 1596. 10. Qual time de futebol foi criado pelo escritor e músico Chico Buarque? A. Sambinense B. Politeama C. Vininha FC D. América A resposta certa é a letra B. Politeama Chico Buarque O artista havia primeiramente criado um time de futebol de botão chamado Politeama, o qual havia composto até um hino para ele. Quando trocou de gravadora em 1978, Chico comprou um terreno no Recreio, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e o chamou de Centro Recreativo Vinícius de Moraes. Assim, ele promoveu o Politeama a um time de futebol real. Há mais de 40 anos de assistência, o time já contou com inúmeros jogadores e, dentre craques e pernas de pau, inúmeros artistas, como Moraes Moreira, Hildon, Paulinho da Viola e até Bob Marley. O cantor, compositor, violonista, dramaturgo, escritor e ator brasileiro é considerado por muitos críticos o maior artista vivo da música brasileira. Ele completou 80 anos em 19 de junho de 2024. 11. É assumido que a porcelana surgiu pela primeira vez em qual país? A. Índia B. China C. Grécia D. Egito A resposta certa é a letra B. China Registros apontam que a porcelana foi feita pela primeira vez na China, durante a dinastia Tang, entre os séculos VII e X, confeccionada a partir de uma mistura de fel de espato e caolim. O fel de espato vitrificava quando aquecida a 1.450 graus Celsius, enquanto o caolim mantinha a forma. 12. Em qual liga esportiva há um evento chamado Super Bowl? A. MLB B. Live Golf C. NFL D. NBA A resposta certa é a letra C. NFL A sigla vem de National Football League e é a liga esportiva profissional de futebol americano dos Estados Unidos. Ela é composta de 32 times, divididos igualmente entre duas conferências, a National Football Conference e a American Football Conference. 13. Em qual estado brasileiro nasceu o autor do dicionário Aurelio? A. Rio de Janeiro B. Alagoas C. São Paulo D. Sergipe A resposta correta é a letra B. Alagoas Este autor é o brasileiro Aurelio Buarque de Holanda, que viveu de 1910 a 1989. Ele trabalhou como escritor, lexicógrafo e professor, sendo eleito para a cadeira número 30 da Academia Brasileira de Letras. Sua mãe era prima de Sérgio Buarque de Holanda, pai do compositor Chico Buarque, sendo assim, primo em segundo grau do artista. 14. O cantor e compositor Jim Morrison foi integrante de qual banda? A. The Doors B. Eagles C. The Beach Boys D. Grateful Dead A resposta certa é a letra A. The Doors Jim Morrison viveu de 1943 a 1971, exercendo atividades como cantor, compositor e poeta norte-americano. Ele ficou famoso como vocalista da banda The Doors, mas faleceu precocemente com apenas 27 anos de idade. 15. Qual grande cidade derrubou, em 2024, uma lei que proibia dançar? A. Londres B. Nova Iorque C. Tóquio D. Pequim A resposta certa é a letra B. Nova Iorque Lei do Cabaré Nova Iorque é tida como uma das maiores metrópoles culturais do mundo. Contudo, essa lei proibia a dança em diversos estabelecimentos da cidade, desde 1926. Inclusive, muitos turistas eram surpreendidos negativamente com essa proibição. Na época da aprovação dessa lei, o preconceito às comunidades negras e latinas era ainda mais voraz, e a manifestação cultural desses grupos era vista como imprópria. Por conta disso, estabelecimentos ilegais funcionavam clandestinamente para que pudessem viver suas raízes culturais. Só agora, em junho de 2024, essa lei absurda foi definitivamente derrubada. 16. Quem é autor do livro intitulado Relato de um Náufrago? A. Eduardo Galeano B. Carlos Fuentes C. Jorge Amado D. Gabriel Garcia Marques A resposta certa é a letra D. Gabriel Garcia Marques O livro traz uma história real que Gabriel Garcia Marques conta em sua obra. Oito marinheiros do destroyer Caldas, da marinha colombiana, passaram por uma tormenta no mar do Caribe, caíram na água e desapareceram em fevereiro de 1955. O relato da história veio através de um dos marinheiros. Atenção! Agora temos a pergunta bônus. Deixe a resposta nos comentários e, caso acerte, seu nome poderá ser um dos mencionados no próximo vídeo. Primeiramente, uma menção honrosa a algumas participações nos comentários no último vídeo aqui no canal para aqueles que acertaram a pergunta bônus. Então, um salve especial para... E se você tem um perfil generoso e gosta de ajudar outras pessoas, por favor, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal para nos apoiar. Juntos, nós espalharemos o conhecimento. Vamos lá! Quem é a personalidade apresentada na imagem abaixo? E então, como foi a sua experiência? Achou fácil, mediano ou difícil? Conte-nos aí nos comentários. E lembre-se, independente do resultado, o mais importante aqui é manter o seu cérebro ativo. E claro, conhecimento nunca é demais. Apoie o canal com seu like e sua inscrição para sempre produzirmos novos vídeos semanalmente. Caso queira apoiar ainda mais, poderá contribuir espontaneamente doando qualquer valor através do recurso Valeu Demais do YouTube. Confira também outros desafios do nosso canal. Muito obrigado por sua presença e nos vemos em breve. Até mais!